I'm good, yeah, I'm feelin' alright Baby, I'ma have the best fuckin' night of my life And wherever it takes me, I'm down for the ride Baby, don't you know I'm good, yeah, I'm feelin' alright Baby, eu tava na rua andava De goqui, de radi, cê me avistou do nada Chegou com os papinha, achou que eu caio na lábia Pediu pra sentar e sarra na gocada Baby, eu tava na rua andava De goqui, de radi, cê me avistou do nada Chegou com os papinha, achou que eu caio na lábia Pediu pra sentar e sarra na gocada Oh, oh, não sei se é teu jeito ou se é teu beijo Eu puxo o cabelo, te taco sem medo Me envolvi com as cretina da rua Agora eu vivo, sou do na madruna Eu teco mesmo, eu foto mesmo, ela pede dentro, eu jogo dentro Eu teco mesmo, eu foto mesmo, ela pede dentro, eu jogo dentro Me envolvi com as cretina da rua Agora eu vivo, sou do na madruna Baby, eu tava na rua andava De goqui, de radi, cê me avistou do nada Chegou com os papinha, achou que eu caio na lábia Pediu pra sentar e sarra na gocada Baby, eu tava na rua andava De goqui, de radi, cê me avistou do nada Chegou com os papinha, achou que eu caio na lábia Pediu pra sentar e sarra na gocada Cause I'm good, I'm feeling alright Baby, I'm out Fala pra ela Fala Oi E aí 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 A CIDADE NO BRASIL